Olá pessoal, está começando agora o Carisma Cash, o podcast do Seminário Teológico Carisma. E se você quiser saber mais sobre o Carisma, acesse as nossas redes sociais no Instagram, arroba ST Carisma, ou no YouTube, Seminário Teológico Carisma. Então é isso? Podemos chamar o pessoal? Bom, podemos chamar, porque hoje nós estamos com um convidado que é lá no alto, gente. Um breve resumo, ele é autor de mais de 60 livros, licenciado em Química, mestre em Teologia da Ação Pastoral, membro vitalício da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil, pastor na Igreja Batista da Lagoinha, e como eu gosto de falar, é o meu guru, pastor Richard Guerra. Seja bem-vindo. Obrigado. Que alegria ter você aqui. Até comendo esse currículo aí. Faltou quadrinista, faltou tantas coisas, desenhista, faltou muita coisa. Geek, importante. Não, eu não sou geek, eu sou nerd. Ah, é verdade. Qual que é a diferença? O geek é aquela pessoa que gosta da cultura pop. O nerd, ele gosta da ciência, é da ciência e deriva para a cultura pop. Então tem essa... É isso. O nerd é que você encontrava na escola. Isso, é o que você fazia bullying. O geek você encontra numa feira geek. Isso, entendi, entendi. Gente, com o Richard sempre é assim, né? Sempre a gente aprende alguma coisa. Isso. Uma alegria receber você aqui. Prazer é meu. Você é pastor de Lagoinha, professor aqui do Carisma, e é muito bom, né? A gente tem uma longa história já. Eu com o Richard tenho uma longa história, né? Eu chamo ele de guru porque acompanha o meu namoro, acompanha o meu noivado, acompanha no casamento. É uma pessoa que já me inspira e me ensina já há tantos anos. E todo mundo fica com aquela curiosidade. Os alunos têm uma curiosidade muito grande e muitas ovelhas também, né? Porque eu sei a curiosidade dos alunos é que dia que a aula vai acabar, quando eu chego. Eles nunca querem que acabe. Nunca querem que acabe. Essa lenda é que eu fui isolado no ministerial pra não atormentar o pessoal dos mundos lá. Ah, meu Deus do céu. Não, filho, nós estamos acabando com isso já. Fala um pouquinho de você, Richard. Como surgiu o Richard no sentido de cristão? Como é que foi o seu novo nascimento? Como é que foi a sua conversão? Você veio de uma família já cristã, não, né? É bem confuso, né? Como surgiu o Richard, eu nasci de fósseps. Então, já me extrai tanto, né? Ser arrancado com um gancho, né? Pra nascer. Eu tinha ali a condição de poder estar ali mais uns 17, 18 dias, né? Imerso no líquido amniótico. Me privaram desse prazer me arrancar de lá. Mas comecei cedo. O meu pai, ele não era evangélico. E minha mãe nasceu num lar evangélico, mas ela não vivia o evangelismo, né? O evangelicalismo. Logo que ela casou, ela se afastou de tudo, né? Meu avô era presbítero, um homem muito rigoroso, muito dedicado, pai de 10 filhos, né? Nossa. Minha mãe foi a segunda. Então, por uma série de razões, logo que ela casou, ela se afastou. Então, eu não nasci num lar cristão. Porém, as minhas tias, elas eram muito dedicadas, né? Elas eram professores de escola dominical e, eventualmente, elas nos levavam, né? Em escola dominical. E aí, quando eu tinha 6 anos de idade, elas me levaram numa escola bíblica de férias. Era uma congregação da Lagoinha no bairro Cidade Nova. Olha só. Então, era Lagoinha, era uma congregação da famosa EBF. E lá, eu tive a minha experiência de conversão, com 6 anos de idade. Eu assistia a administração da pastora Júnior e ela falava sobre missionários na África. Olha só. Foi sobre essa. Eu lembro a pregação até hoje. Que ela usava o flanelógrafo. Você nem sabe o que é isso, né? Eu lembro do flanelógrafo. O flanelógrafo, você ouviu falar? Nem sei o que é. É uma técnica muito moderna para administrar para crianças. Era um pano de feltro com um papel que vinha com um certo feltro também para grudar. Tinha uma porosidade, né? Que ele grudava ali. Ele grudava no feltro. Isso, para mim, era o auge. Eu lembro quando criança, quando tinha na escola dominical. Isso era 4K hoje. Eu não sou dessa geração, né? Então, assim, o que me marcou muito, assim, que ela ficava segurando, porque os tosos vinham soltando, eles não ficam. Então, ela ficava com uma mão, outra mão, pé, segurando os personagens, né? Eu impressionado com o esforço dela para contar a história. E na história, o sujeito, ele chega numa tribo, ele prega para a tribo. Ninguém aceita Jesus. Ele fica triste. Mas, na hora que ele está indo embora, uma mulher procura ele. Aí, ela fala que na cultura lá, a mulher não pode ficar se expondo. Mas, que ela queria aceitar Jesus ali no privado. Aí, ele fez a oração, deu as orientações e foi embora. E, depois de muitos anos, ele voltou naquele lugar e o lugar estava totalmente cristianizado. Através daquela mulher. Essa foi a pregação. E aí, depois, ela fez o apelo. E eu tenho, assim, plena convicção, plena consciência do que eu fiz. Por isso que eu acho muito importante o Ministério Infantil. E, se naquela época, 1986, as crianças já tinham esse grau de percepção, imagina hoje com o excesso de estímulos que elas têm com as tecnologias. Então, a criança, nós vamos investir pesado. Porque, quando você ganha criança, eu passei momentos muito delicados na minha caminhada. Eu esfriei na fé. Eu me afastei. Antes de eu casar com minha esposa, eu me envolvi com meninas que não eram do Evangelho. Mas sempre vinha o Espírito Santo me atormentar. Você está no lugar errado. Você está errado. Mas por quê? Porque houve uma semente bem plantada na infância. Na infância, né? E isso me deu forças para sair daquele ambiente que ia me levar para o esfriamento, para o afastamento do Evangelho. E retomar minha relação com Cristo. E para o Senhor e o Senhor hoje, podendo servi-lo de forma integral. Deixa eu aproveitar esse gancho, Richard, para já te perguntar sobre isso. Não vamos fazer necessariamente uma linha cronológica aqui, não. São 45. Mas sobre essa questão do investimento na criança. Porque Deus te deu a graça de você ter esse dom maravilhoso de desenhar, de fazer roteiros de histórias. E você já teve, você pôde lançar dois livros pelo Marius de Souza, né? E também vários outros títulos já voltados para o público infantil. Como que surgiu isso? Fala um pouquinho desses títulos para a gente. Fala disso no seu coração. Me fala sobre isso. O Eclesiástico, por exemplo, que é Infanto Juvenil. É incrível, cara. O mangá é totalmente... Eclesiástico é mais pesado. É uma gráfica inóvel, na verdade, né? É, mas eu não posso ler ainda não, porque eles são... Não, não pode ler não. Mas ele contextualiza batalha espiritual, entendeu? Então, eu sou fã, né? Você sabe, né? Eu ensino sobre batalha. Mas, voltando à questão aqui, foi muito orgânico, foi natural. Não foi tão intencional. Eu gosto muito de história em quadrinhos, sempre gostei. Nunca escondi isso de ninguém. E o meu sonho era produzir conteúdo nessa mídia. Porque o quadrinho é uma mídia própria. É uma arte própria. A gente brinca e chama de nona arte. Nona arte. Porque ela não é nem literatura, nem ilustração. Ela é uma outra coisa. Ela tem as duas coisas e é outra coisa, né? É uma linguagem que fala através de imagem, de texto. Tem revista em quadrinho inteira, que não tem texto nenhum. E fala muito, né? E então, é uma ferramenta poderosa, porque ela é extremamente atraente para o público jovem, infantil, juvenil e principalmente juvenil. As crianças são muito estimuladas pelo que vem, pela imagem. E o quadrinho traz a sequencialidade, né? Não é só uma ilustração, é um desenho em movimento. É como se fosse um cinema em papel também. Então, eu comecei escrevendo quadrinho para o público mais adolescente, que foi citado aqui, o Eclesiástico, que era um sonho antigo. E esse sonho me levou a me conectar com a editora 100% Cristão, do Wilson Pereira e do Simval Filho, que hoje, inclusive, Simval Filho é pastor na Lagoinha de Osasco e professor do Carisma Start, né? Sim, sim. Ele faz parte dessa família Carisma, né? E ele é um dos sócios ali da 100% Cristão. E aí, a 100% Cristão inaugurou uma parceria de licenciamento com a Maurício Osas Produções. E aí, eu fui convidado. Na época, foi uma experiência muito gratificante. Tive até, rapidamente, na Comic Con Sábado, com o Sidney Guzman, que é o editor-chefe da Maurício Osas Produções e sonhando trabalhos para o futuro. Tem trabalho. Muito bom, muito bom. Tem trabalho pronto. Se Deus quiser, ano que vem sai coisa nova. Olha aí. Assim, projetos bem ousados. Então, eu comecei a escrever para crianças, propriamente dito. É diferente de escrever para adolescente. E, claro, a criança é uma linguagem mais direta e você precisa tornar aquilo o mais lúdico possível. Menos professoral, menos didático, menos técnico, né? Então, o Devocional da Turma da Mônica 1 e 2 me deu essa oportunidade de brincar com os personagens da Turma da Mônica, sem desrespeitar a personalidade deles, mas trazer-os para um contexto onde eles vão pregar a Bíblia. Você foi muito criticado por causa disso? Posso até hoje, até dentro de Lagoinha, né? O pessoal não entende, o pessoal fala assim que já tem muita coisa boa no mercado editorial para crianças cristãs, material cristão. Eu concordo, tem três palavrinhas, é gente da casa também. É um trabalho extraordinário. E também publica pela 100%, olha que mundo pequeno. E tantos outros trabalhos que existem. Mas o Devocional da Turma da Mônica, nós fizemos, não foi para esse público. Foi para quem não consome material cristão. Exatamente. Mas que consome Turma da Mônica. É, eu lembro que, por exemplo, eu tenho dois sobrinhos, né? E meu irmão não era cristão, meus sobrinhos não eram cristãos. E eu dei os devocionais para eles, né? E eles iam perguntando para o meu irmão, para o meu irmão direto, isso aqui, isso aqui. Até que meu irmão começou a me ligar pedindo orientação bíblica. Entendeu? Através do Devocional da Turma da Mônica. Mas é assim, é um excelente presente natal. Você quer presentear um sobrinho, um amigo que tem filho e não quer ser muito invasivo na questão do evangelho, é uma estratégia. E tem funcionado. Histórias como a sua acontecem com muita frequência. A novidade esse ano, nessa minha experiência, foi começar a fazer o material da nossa igreja. E aí também é outra coisa legal, o Link. Sim. Eu não sei se vocês conhecem, né? Sim. O Capuchinho conhece porque ele é regional. Sim. Nós criamos agora um material de escola bíblica dominical. Que ele tem história em quadrinhos e tudo. Ficou excelente o material, excelente. E aí o Global Kids, eu fiz uma roteirização infantil com a experiência que eu agreguei da Turma da Mônica. E o Link, uma abordagem infantil-juvenil, a experiência que eu ganhei com o Eclesiástico. Então você tem ali uma gama de personagens, buscamos a figura do super-herói que está muito popular nesse século, né? Mas imprimimos a cada personagem um aspecto da nossa igreja. Isso é legal também. Então cada um ali vai se identificar com um dos cinco personagens que foram criados. Tem um que o poder dele é a intercessão. O outro poder é a adoração. O outro poder é a palavra. Então você tem esses três que apontam para disciplinas espirituais. Aí você tem a outra que o poder dela é servir. Aí tem o outro que o poder é multiplicar, que é ligado à questão dos GCs. Aí você tem um outro personagem que o poder dele é sentir o que os outros sentem. Que é para desenvolver nas crianças empatia. Desenvolver a capacidade da empatia, né? E você tem também o pastor Márcio como tipo o general Zorda, né? Por causa do Zorda, né? Que dá as missões. Isso ficou incrível. E a gente trouxe o André como aquele mais velho ali para ajudar no campo, que é o sujeito que fala sobre a fé. É um mentor, né? Sobre a questão da fé. Ele é um mentor de campo ali do grupo. Então ficou um trabalho bem interessante, bem bacana. E tem um personagem, que é o Dominique, que ele é um missionário. Aí o poder dele é o teletransporte. Então ele consegue pegar o pessoal e levar para os países. Na primeira edição ele vai no Nepal, ele vai em Portugal. Ele vai na China, vai com a turma, né? Então explora também a questão do chamado missionário. Então ficou uma estrutura assim bem completa para estimular a criança nas diversas características que ela tem que desenvolver internamente e externamente. Acho um trabalho bem honesto. O número dois está saindo agora em dezembro. Muito bom. Você trabalha muito e aborda muito sobre a questão de Código e Visão. Sua matéria no Carisma é sobre Código e Visão. O Rafa aqui também já deu essa matéria no Carisma, de Código e Visão. E eu vejo muito isso, Deus te usando, para uma influência na cultura. Para levar o Evangelho de forma a influenciar a cultura do lugar onde ele está. Mas eu vejo que esse movimento é um movimento que ainda é muito incompreendido no meio cristão, no meio evangélico. Queria que você explanasse um pouco. O que é... Pegando só esse gancho... O que é engraçado, né? Porque você vê que não é uma coisa nova. C.S. Lewis, Tolkien, cristãos que faziam arte, né? E com uma cosmovisão bíblica que hoje está aí. Nárnia, O Senhor dos Anéis, está tudo aí. Tem tudo cosmovisão bíblica. Quer dizer, não é algo novo, mas é algo que parece que ainda tem uma certa dificuldade, né? É a resistência dos dois lados, né? A Comic Con, por exemplo, barra todo o material... Explica aí, explica para a gente, porque a gente tem todo mundo aqui... A Comic Con é uma feira, né? É uma feira de cultura pop. É, a Comic Con. Não é o Cases. Está bem esse Cases. Nós temos um congresso anual de cultura pop no Brasil, que emula uma feira que acontece há muitas décadas, desde a década de 70, lá nos Estados Unidos. Se chama Comic Con. Quer dizer, Comic Con, traduzindo, é um congresso de comics, que é quadrinhos. Mas ele expandiu e virou um congresso de cultura pop. Então, lá tem cinema, séries de TV, streaming, séries de streaming, tem literatura e história em quadrinhos, que é o carro-chefe, que gera todas as outras coisas. E essa agora que você estava é a segunda maior Comic Con do mundo. É a segunda do mundo e, às vezes, ela chega a ser a primeira quando você usa o critério público. Isso. E é aqui no Brasil, né? E, por exemplo, você botar um material cristão lá dentro é muito difícil, porque você tem muita resistência. No próprio regulamento, proíbe material de cunho religioso. Mas você vê lá a mesa dedicada aos orixás, que é um material de cunho religioso. Mas aí eles falam que é cultura. É resgate de ancestralidade. Eles usam esse subterfúgio. E aí barra, né? Por exemplo, o Eclesiástico, no começo ele entrava, agora não entra mais, de uns tempos pra cá. E isso foi até questionado esse ano, junto com eles. Parece que vai ter algum tipo de abertura, espero, no ano que vem. Mas existe um público cristão que gosta, né? De quadrinhos, de cultura pop, de todas essas coisas. Existe. Existe, inclusive. Existe aqui. O público tá aqui presente, inclusive. Precisa ser contemplado, né? O problema é que a igreja, durante muito tempo, por uma série de razões, ela decidiu proibir. Porque é muito mais fácil. Então, tinha uma época que era proibido ver televisão. É. Pois era proibido ler mangá. Proibido jogar videogame. Proibido ir no cinema. Eu já fui de igreja que, se você fosse no cinema, você era disciplinado. Líder de ministério não podia ir em cinema. Igreja Batista. Olha só. Renovada. O pastor tomou essa decisão aleatoriamente, baseado nele mesmo, né? E estabeleceu como regra, como regimento interno da igreja. E eu tenho sempre comigo aquele ditado de que é mais fácil proibir do que ensinar. É. Ensinar dá muito trabalho. Dá muito trabalho. As pessoas não querem esse trabalho. Mas uma igreja, ela só vai crescer de forma sadia e só vai ser relevante na sociedade em que ela está inserida, se nós ensinarmos. Se nós proibirmos, alguns vão embora porque não aceitam proibição e outros permanecem cumprindo a ordem sem saber por que estão cumprindo. Você está emburrecendo as pessoas. Sim. E aí o sujeito, quando ele vai tomar decisões importantes na vida dele, no final da adolescência, no início da juventude, que são as decisões de carreira, de duas uma. Ou ele escolhe uma carreira que se chama secular e vai pra faculdade e desaparece da igreja, não volta mais. Ou ele vai seguir a carreira eclesiológica, eclesiástica. Ele vai fazer um seminário, vai fazer o carisma, vai fazer uma agência missionária, e aí ele vai se embrenhar cada vez mais fundo na rotina da igreja. Esse pensamento dualista, ele é diabólico para a saúde e para a perpetuação da igreja. E pro cristianismo. E pro próprio cristianismo por derivação. O que deveria ser o certo? Você estimular e mostrar para as pessoas, e equipá-las adequadamente para isso, de que, como médico, ele vai poder fazer diferença na sociedade enquanto cristão. Como psicólogo, como engenheiro, como caminhoneiro, como responsável pela limpeza pública. Seja onde for ele estiver inserido, ele está ali como um embaixador do reino. Porque ele precisa entender a linguagem daquele ambiente para alcançar aquelas pessoas. Você olha, por exemplo, um conselho de psicologia. Que decide o regimento interno. Por exemplo, decidiram há pouco tempo que, se vier uma pessoa homoafetiva te procurar pedindo, uma terapia para que ela abandone essa prática, você tenha a sua licença cassada. Que isso hoje é considerado errado. Mas quem decidir isso? É um conselho. Quem faz parte desse conselho? Quantos cristãos estão nesse conselho? Ah, nós precisamos entrar nesse espaço. Mas aí você precisa fazer psicologia, você precisa ter uma carreira notável, você precisa ser reconhecido dentro do grupo para ser escolhido, indicado e eleito para esse conselho. E aí, enquanto a gente está proibindo as pessoas de fazer psicologia, os outros estão estimulando. Eles estão ocupando esses espaços. E aí, então, eles definem as coisas. O que acontece hoje é que a igreja não sai da sua bolha. Não exerce influência nas outras esferas de influência. E aonde a igreja, não tem jeito, né? Aonde a igreja sai, alguém toma o espaço. É, não. Não existe vácuo. Não existe. Poder não aceita vácuo. Então, as artes são a porta de entrada para a construção de pensamentos. É pela arte. Sim. Você entra pela arte. Então, hoje a arte, ela está promovendo muito a questão da diversidade. E eu sou a favor da diversidade. Mas não da forma que a arte está vendendo. Sim. Agora, eu tenho que ter o meu espaço dentro da arte para falar de que tipo de diversidade nós cremos, nós acreditamos. Deus, como o Tiago fala, não faz acepção de pessoas. Sim. Ninguém é melhor ou pior que o outro. Nós vamos mostrar isso a partir do cristianismo. Agora, se eu for dar uma aula disso no carisma, eu vou atingir um grupo. Agora, se eu colocar isso numa história em quadrinho, que não é uma história em quadrinho, vamos dizer assim, que tem a intenção de praticar o proselitismo. Ela não é prosélita. Ela não está ali para catequizar a pessoa, falar assim, olha aqui, eu vou te explicar o que é ser crente. Não. Você vai falar de terror, o eclesiástico, de uma aventura de realismo fantástico barra ficção. E aí a pessoa entra naquele universo e os conceitos estão ali, estão ali prementes, estão ali dentro, na subcamada. É uma forma que as pessoas recebem. E é assim que o mundo faz. Hoje não tem um desenho da Disney que não tenha um elemento de diversidade ou sutil ou extremamente explícito, mas tem todos. Quando as pessoas estão me perguntando sobre isso, eu sempre falo que quem inventou mensagem subliminar não foi o diabo, foi Deus. Só que a gente, igreja, esqueceu como é que usa. Mas hoje nós vivemos num ambiente em que a mensagem não é mais subliminar. É, né? Ela é cada vez mais explícita. E uma coisa que me deixa, assim, já expus isso em alguns momentos, é que um grupo de cristãos parece que decidiu falar mal. Tipo assim, surge um filme da Disney assim, aí fica lá, que é um absurdo, absurdo, absurdo. Surge um desenho assim, absurdo, absurdo. Surge um filme assim, absurdo, absurdo, absurdo. Mas quando um cristão se propõe a fazer algo de boa qualidade, fala, ah, o cristão não pode se envolver nisso. O mundo está entrando na igreja. O mundo está entrando na igreja. Ou seja, a igreja, então, vai fazer o que no mundo? O que acontece é isso. A arte, ela traz os elementos e traz a discussão. A mídia pega esse hype e transforma em conteúdo jornalístico. Então já tira do campo das emoções e traz para um campo mais cartesiano, mais racional. Cria matérias, traz assuntos, vai gerando discussão em cima disso e estimulando as pessoas a pensarem a respeito disso. Aí você já saiu da esfera da arte e entrou na esfera da mídia. E aí, então, isso vai provocar os estudiosos, acadêmicos, a produzirem teses, dissertações, de mestrado, de doutorado. Isso vai começar a entrar na esfera da ciência. Sim. E aí ganha, além da notoriedade, da seriedade jornalística, o respaldo científico. Olha como que a coisa vai ganhando uma dimensão. E à medida que essa pesquisa vai sendo popularizada, capilarizada, seja através dos periódicos, seja através dos livros didáticos, seja através da própria mídia, isso chega no campo político. E aí, então, os legisladores começam a rever, a redescobrir, a revisitar, a reescrever as leis para se adequar a essas novas descobertas científicas. E aí, então, aquilo passa a ser institucional. Então, às vezes, você não entende por que que hoje aprova-se leis que vão completamente contra a Bíblia. Mas isso começou há 40, 50 anos atrás num filme, numa música, numa poesia, numa revista em quadrinho, num livro de literatura, numa novela das nove. É. Entendeu? Então, você, Richard, você transita em vários desses ambientes, né? Você é pastor, você está dentro do ambiente eclesiástico, você é um pastor que cuida de igrejas no Brasil, fora do Brasil. Então, você está dentro do campo missionário, dentro do Ministério Pastoral. Você tem uma influência muito forte em relação à parte de aula, de ensino, tanto dentro da igreja, na área teológica, quanto fora da igreja. Você é químico, né? Formado em química. Professor de química, né? Já há muitos anos... É uma paradinha. É. De aula de química. Você é artista, porque você desenha, você é roteirista. Como que isso tudo dentro de uma pessoa só? É uma pessoa que... inconformável. Como usar tudo isso? Não sei. Acho que a pergunta certa é como que dá conta. É. Como que dá conta. Em primeiro lugar, as pessoas dizem que a maturidade, o amadurecimento envolve você ir abrindo mão de coisas e fazer cada vez menos coisas, né? Tem um filme que fala isso muito forte, é aquele Guerra ao Terror, que o cara trabalha desarmando bomba no Iraque. E aí ele cumpre o tempo dele. Toda vez que ele vai trabalhar, ele pode morrer. Se ele errar, ele morre. É isso. Esse é o nível de adrenalina que ele vive. E você vive aquela adrenalina, toda vez. E aí tem colegas dele que morrem, ele consegue cumprir o tempo dele. E ele volta para os Estados Unidos para tirar um período. E aí ele vai para casa com a esposa, vai fazer compra para o supermercado. E ele tem um filho recém-nascido, ele olha para o filho, está só os dois. Ele fala assim, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo gosto, vai escolhendo as coisas. E no final sobra uma ou duas só que você gosta de fazer. E eu só tenho uma. Aí na hora que acaba, corta isso, mostra ele voltando para o campo para desarmar a bomba de novo. Quer dizer, que ele estava ali infeliz com a família dele. Meu Deus do céu. Eu não me conformo com esse conceito de amadurecimento. Sim. E por isso mesmo, às vezes, eu me acho muito infantil. Muito infantil. Porque as coisas que eu abracei desde cedo, eu não soltei praticamente nenhuma delas. A única que eu soltei, assim, que deu cadu no coração, foi a música que eu cantava também. Eu cantei em coral profissional. Sim, sim. Era barítono. Essa daí eu não sabia. Era. Você não sabia? Não, eu não sabia. Barítono, um grande barítono. Eu cantei no velório do nosso querido Sérgio, né? Foi, foi. Depois de muito tempo. E eu não... Por exemplo, desenhar. Eu não quero abandonar, porque tem poucas pessoas que fazem. Escrever. O pessoal, os regionais, fica zoando. Ah, hoje vai virar um livro. Não sei o quê. Mas, assim, Deus me deu essa graça. Eu sou muito mordomo do meu tempo. Eu vim gravar esse podcast. Quem está ouvindo, está ouvindo em qualquer horário. Nós estamos gravando bem cedo. Numa segunda-feira, que teoricamente é o dia que os pastores folgam. Não em Lagoinha, né, Léo? Não em Lagoinha. As igrejas, de uma forma geral, eles folgam. Não em Lagoinha. Mas eu tive sexta em Brasília, sábado em São Paulo, domingo é domingo. Vocês conhecem o domingo. E nós começamos cedo aqui. Eu já atendi Patinga, já atendi Juiz de Fora, já atendi Tabirito. Atendi. Eu não estou falando de igreja. Estou falando de regiões. Subregionais. Nossa. Que eu já atendi hoje pela manhã. Então, é aquela questão. Você busca primeiro o reino, a justiça. E Deus, Ele faz o seu tempo multiplicar. Eu falo isso para as pessoas e as pessoas não acreditam. Então, vou colocar em primeiro lugar o reino. Deus, eu queria muito, muito mesmo, escrever a história em quadrinhos e tal. Então, eu fico pensando nela enquanto eu faço as outras coisas. Quando ela fica pronta na minha cabeça, é isso que a turma não entende. Ah, escreve um dia. Não. Às vezes eu gasto meses. Nossa. Mas está dentro da cabeça, os capítulos. Você entendeu, Rafael? Quando ele está dentro da pessoa, ele está construindo o desenho. Mas o cérebro tem dois lados, né? Ele tem o lado da razão e o artístico. Quando eu sento é porque a coisa... São dois conceitos. Só para concluir aqui, para não parecer que eu sou melhor que ninguém, não é a verdade. Eu tenho o conceito de que eu só sento quando a coisa está pronta. Eu não começo a fazer uma coisa no papel para ver onde ela vai dar. Eu jamais faço isso. Mas, para isso dar certo, eu tenho um outro conceito que eu ensino quando eu dou aula de como escrever livro. Eu tenho um conceito que é escrever a arte de desistir. Acho que eu já falei isso até para você. Para mim. Para você. Quando você estava escrevendo. É a arte de desistir. Você nunca vai fazer o livro que está na sua cabeça. Então, uma hora você tem que desistir. Fala assim, bom, isso aqui é o máximo. Todas as outras ideias extraordinárias terão que entrar no próximo. Então, você senta e coloca aquilo ali. E você desiste. Ontem saiu a agenda, 2023. Não sei se vocês já pegaram. Não, não. Aquilo ali dá um trabalho enorme. Eu que editei. Aí, minha esposa comprou um monte lá para presentear, não sei quem. Aí, me pôs uma na mão. Aí, eu falei assim, eu não quero nem olhar. Depois que está pronto, eu não abro. Eu não abro. Você não é se frustrar. Não tem jeito. Mas, eu tenho certeza. Na página que eu abri, eu vou achar um erro de digitação. Vou achar que podia ter um texto melhor. Sempre tem alguma coisa melhor. Você me deu essa dica. Assim que eu escrevi o primeiro livro, o Kingdom. E você leu e tal. E aí, eu lembro que... Mas, é preciso. E não é só com livro. É qualquer tipo de arte que você vai fazer. Qualquer produção criativa. Qualquer coisa criativa que você vai fazer, você tem que... Você não acaba. Você desiste. Você fala, não, tá bom. Deu. É isso aqui e tal. E isso foi muito importante para mim. Porque eu me cobrava muito. Porque também, eu estava no meio de vocês ali. De você, Léo, Drummond. Vocês quem, né? Richard. Os caras. Então, para mim, foi muito importante. Mas agora, pegando esse gancho e também sobre a Cosmovisão. Como que você concilia? Porque, por exemplo, você fez agora o Elemento em Comum. Isso. Que é sobre química. Isso. É uma revista em quadrinho. É uma revista em quadrinho. É uma revista em quadrinho. É uma revista em quadrinho, né? Porque ela tem 240 páginas. E ela vem com o joguinho, né? Ela vem com o jogo de cartas. Para entender também a tabela. Vem com o glossário no final. O mapa da Terra-média ali, né? Para quem entendeu. É o... Eu acho que é importante explicar rapidamente o que é o Elemento Comum para o ouvinte que não conhece. O Elemento Comum é um trabalho que eu montei para ensinar a tabela periódica. Para criança através de história em quadrinho. Então, é uma novela gráfica de 240 páginas. Bem acabada. Capa dura. Foi lindo. Nove capítulos. Trabalho maravilhoso. Colorida. Foi desenhada por um artista premiado no Japão. Um cara super talentoso. Que escreve o Maurício de Souza também. Que é o Max Andrade. Foi colorida por um mangaká famoso também. O Kaji Pato. E editada pelo Sidney Guzman. Que é o editor da Toma da Mônica. Então, uma equipe assim. Eu sou o piorzinho lá da equipe. Mas a ideia é o quê? Eu antroporformizei os elementos químicos. Então, os elementos químicos geraram pessoas. E o personagem principal é o Hidrogênio. Que é uma criança que está perdida ali no meio dos metais. Igual ele está na tabela periódica. É um gás no meio dos metais. Então, ele descobre que foi adotado. Ele resolve fazer uma jornada por toda a tabela. Para descobrir quem ele é. Então, eu criei um universo. Chamado Mendeleevian. Um mapa que é exatamente a tabela periódica. Que vai desde Alcalópolis, que é onde ele mora, até os gases nobres. Que é o reino lá onde o Hélio é o imperador de todo o reino. Então, nessa caminhada ele conhece oxigênio, cálcio. Todos os elementos químicos aparecem. Todos. Os 115. Ou como coadjuvante. Ou como figurante. E aí, esse material está aí participando de editais. Para entrar em escola. Nós temos janeiro agora. Vamos olhar a possibilidade de editar lá nos Estados Unidos. Muito bom. Então, é isso. Era isso exatamente que eu ia perguntar. Dá para conciliar ciência e fé? Dá para conciliar igreja? O conceito de consciência. A ciência não é incompatível com a fé? É, não. Quem convenceu você disso foi os iluministas no século XVIII. Também por causa das barbeiradas que aconteceram na Idade Média. A igreja misturou com a política de uma forma péssima. Ainda bem que isso não acontece mais. É, não. Acontecia só na Idade Média. Deus queira. Vou até beber água. Vou até beber água aqui. Vou olhar o bico aqui. Esse assunto aí está... Está ótimo. Periclitante. Mas a igreja deu um mau testemunho naquele tempo. Entrou os iluministas e fizeram essa dicotomia. Razão é uma coisa. Razão é aquilo que se comprova experimentalmente. A fé é aquilo que se acredita. Está em uma outra caixa. Está em um patamar inferior. Está no patamar do folclore, da fantasia, do delírio coletivo e do fanatismo. Religioso. E a razão está em qual prateleira? Do método científico. Se criar um método, se observa, você propõe, você testa. Deu certo, nasce a tese. Deu errado, volta para uma nova hipótese. É um método científico. Só que o método científico, por si só, ele tem muitas fragilidades. O próprio fato de nascer de uma observação, hoje estudando a teoria da incerteza, você sabe que quando você observa um ambiente, você já está interferindo nele. Então, a sua conclusão não é baseada no que acontece, mas sim no que aconteceu após você observar. Então, o método científico caiu também em tristeza, em desuso por causa disso. O que acontece, de fato, é que quem criou o universo foi Deus. Sim. E ele que estabeleceu as leis naturais que regem esse universo. Então, quando você chega a uma certa distância dessa natureza, você vai criar as regras e vai falar que é ciência. Mas se você for ainda mais perto, ainda mais fundo, aquelas regras vão começar a ter tantas exceções que a regra vai virar a própria exceção. Sim. Entendeu? Então, tudo que hoje você tem leis, teorias, quando você vai chegando mais perto, elas vão enfraquecendo. Não, mas nesse caso não se aplica. Nesse caso não se aplica. E chega um momento que você precisa crer. Ou crer na ciência ou crer em Deus. O método não deixou de ser um balizador que torna a ciência mais importante. E aí, é essa escolha que as pessoas precisam fazer. Em que elas vão acreditar? No acaso, por exemplo... É, o Deus dos evolucionistas, né? A ciência trabalha com o acaso, mas ao mesmo tempo ela trabalha com a entropia. Segundo a lei da termodinâmica, fala que todo sistema tende a ficar mais desorganizado. Nunca é menos organizado. Deixa esse estúdio abandonado um ano. Se você voltar, ele não vai estar extremamente organizado. Sem você entrar nele, ele já vai estar totalmente... Sim. Vai ter que fazer uma reforma. Né? E aí, essa mesma ciência que defende a entropia... Defende o ocianismo. Porque houve um nível tal de ações concatenadas, caóticas, que geraram uma estrutura tão complexa quanto uma molécula de DNA. É, você pegar uma granada e jogar dentro de um quarto e ele sair arrumado. É, e achar aí... É tipo o Mr. Bean, né? Bota a lata de tinta branca, um rojão, acende, corre. Na hora que volta, tá tudo branco. É certa a parte da moça faxineira que entrou sem avisar. É isso. Eu estava lendo um livro esses dias e o autor dizia que o cristão nunca deveria ter medo de mergulhar na ciência. Porque se ele for realmente um bom cientista, no final, a ciência só pode provar que foi Deus quem criou todas as coisas. que a Bíblia é a verdade. Porque se realmente a nossa fé é uma fé verdadeira, se realmente Deus é o Criador, de certa forma, em tudo o que existe, nós vamos ver Deus. É, não. Eles pesquisam, pesquisam muito. Por que pesquisa tanto? Porque a pessoa que não acredita em Deus, ela bota a fé dela na ciência, vai chegar uma hora que a ciência não vai dar resposta. Aí, qual que é o medo dele? Como ele não tem coragem de se voltar a Deus, cair no niilismo. Sim. E passar na acredita em absolutamente nada. Mas é engraçado, eu estava vendo um podcast e aí eles estavam citando um biólogo lá e ele estava falando da lei da biogênese, né? Que toda vida, para existir, ela tem que ter vida que a precede. Então, a vida vem de vida, não tem nada que vem do nada. Tem nada inorgânico que gerou um corpo vivo até hoje. Entendeu? E aí, era um podcast, não era cristão, era um podcast sobre biologia, meu amigo. Né? Minha cultura, né? Aí ficar lá vendo... E eu falei assim, cara, as pessoas têm essa ciência e ao mesmo tempo elas se dizem ateus. Como é que pode ter essa plena convicção de uma lei... Tem explicação para isso. É, né? Tem. Porque se você admite a existência de Deus, você admite a existência de um ser onipotente que governa sobre sua vida e esse ser, ele estabeleceu uma regra de conduta. É... E aí você vai ter que sujeitar ela. Eles não querem isso. Eu não quero viver debaixo de uma regra de uma conduta, eu prefiro dizer que não existe quem regiu ela. É, eu tava... É engraçado porque eu tava vendo lá, nesse mesmo documentário, eles falam sobre o Everest. E eles acharam lá, né? Animais marinhos, na verdade, no pico do Everest, né? E também no Ararat, em vários picos ali da China e tal. E aí, eles vão... E aí, pra gente, já acende logo a luz. Dilúvio. Dilúvio. E aí, quando eles vão pra resolução, eles falam, o Everest um dia já esteve no fundo do mar. Mas não tem evidência nenhuma disso. Quer dizer, eu prefiro acreditar, simplesmente a minha fé, a minha fé no acaso, a minha fé na ciência. Eu prefiro acreditar que um dia esse monte já esteve no fundo, do que acreditar que o mar subiu, até cobrir os montes, como a Bíblia diz. Então, quer dizer, é uma coisa muito doida, né? É, e é um desafio muito grande. O Capuchinho falando, né? É um podcast do Carismo. Essa matéria de Cosmissão, ela tá só no Ministerial, né? Sim. É uma matéria bem pesada. Ela é bem pesada. E que é extremamente importante, né? Importantíssimo. Extremamente importante. Me fala um pouquinho aqui, Richard, que a gente tá começando a caminhar aqui pro nosso fim aqui, mas eu queria ouvir... O fim está próximo, viu? O fim está muito próximo. Catologia. Muito próximo. Mas eu queria ouvir um pouco, assim, sobre o que você pode dizer pra essa pessoa que tá assistindo a gente, que ela tem a vontade, ela quer se entregar ao propósito de Deus, ela quer se entregar ao chamado de Deus, mas ela se vê... Ela não sabe o que ela faz, ela não sabe como começar, por onde começar. Ela não sabe se ela tem que abandonar tudo e ir pra igreja. Eu deixo tudo e vou pro seminário? Ou então, não, eu continuo aqui no meu local de trabalho? Eu posso ser influente onde eu tô? Ou não, eu só vou ser influente se eu tiver a cabelinha na mão? Como guiar, que conselhos dá a essa pessoa que tem algo que ela entende que ela pode cumprir no reino de Deus, mas ela tá perdida, ela não sabe como viver isso? Eu gosto de usar a ilustração do quebra-cabeças. Eu não sei se você já viu fazendo essa. Uma vez eu dei um quebra-cabeça pra minha irmã de 5 mil peças. Era o Mapa Monde. Ela gosta, cada um com suas neuroses. E lá no sítio tem uma mesa de pedra gigante, que é onde ela monta os quebra-cabeças. Ela é adulta, eu tô falando aqui. Sim, sim, sim. É 40 anos. E aí eu lembro que foi ali entre o Natal e o Ano Novo, perto mais do Ano Novo, e ela gastou três dias, ela montou o quebra-cabeça todo. Só que quando ela terminou, tava faltando uma peça. Ali onde era a Nova Zelândia, uma das ilhas da Nova Zelândia. E aí, assim, quando você olhava pro tabuleiro, o que te chamava mais atenção era a peça ausente. E foi tão engraçado que no dia primeiro, meio-dia do ano, acharam a peça na dobra do sofá. Meu filho mais velho tinha surrupiado a peça e de alguma forma foi parar lá. Na época ele era pequeno. Aí foi aquela alegria quando pegaram a peça e completaram o tabuleiro. No reino de Deus, o reino é o tabuleiro. E cada um de nós somos uma peça. Você é uma peça, você é uma peça. O irmão cinegrafista é uma peça nesse quebra-cabeça. Não existe uma peça igual a você. Então existe um lugar específico que você vai ocupar no reino. Não tô falando de um lugar geográfico. Um lugar do chamado, né? Que Deus montou você com um conjunto de dons, habilidades, vontades, temperamentos. Que é pra você entrar naquele lugar e cumprir o chamado que ele estabeleceu pra você antes mesmo de você ter existido. Antes mesmo de ele ter falado a Jaluz, ele já tinha estabelecido esse propósito. E muitas vezes a pessoa, ela não tem essa compreensão. Ela quer ocupar no tabuleiro um outro espaço, que é onde ela não se encaixa. Ou simplesmente ela decidiu não fazer parte do tabuleiro como essa pecinha que foi parar lá no sofá. Então ninguém vai ocupar o espaço que você tá deixando vago. E você jamais vai conseguir ocupar o espaço que era do outro. Querer ser o outro. Algum dia me perguntaram se eu queria ser igual ao Pastor Márcio Valadão. Eu falei assim, se eu conseguir ser Richard, eu já tô muito satisfeito. É o que Deus pensou pra ser Richard. Pastor Márcio é o Pastor Márcio. Quando Deus fez ele, ele mandou quebrar a forma, sei lá. Enfim, então eu sei hoje qual é o meu propósito dentro desta igreja e dentro da igreja de Cristo. Isso é muito claro pra mim. Mas alcancei isso buscando Deus, buscando a direção de Deus. Então a primeira coisa que a pessoa precisa saber é que sim, existe um lugar pra ela. Ah, meu irmão recebeu uma profecia de... A mulher falou assim, ah, Deus tem uma grande obra pra você. Ela mentiu? Não. Mas Deus tem uma grande obra pra todo mundo. Sim, sim. Exatamente. Não é porque minha obra é grande que a do Léo é pequena. Eu tô lá em Portugal, o Léo tá lá em Portugal também. Sim. Só que eu tô com o dobro de igreja que eu, o dobro de responsabilidade. Eu tô na China, mas ele tá no Japão. Então, quer dizer, as nossas missões, elas não são melhores umas que as outras. Mas também se complementam, né? Mas elas se complementam. Se complementam dentro do reino. São interdependentes. Sim. A China ajuda o Japão, Portugal ajuda Portugal. É isso. Da mesma forma que eu liderei ele no Ministério de Namorados, ele me liderou na Juventude, ele me lidera no Carisma, nós somos colegas na Regional. Quer dizer, a gente não tem nenhuma preocupação de quem tá debaixo, quem tá em cima, porque nós estamos na mesma altura, porque nós estamos no mesmo tabuleiro, só que ocupando lugares diferentes. Nossa. Muitos lugares diferentes. Agora, quando a peça entra no lugar errado, o que ela faz? Ela enjambra tudo que tá em volta. Fica tudo enrugado. Por quê? Porque você ocupa o lugar que era de outra pessoa e atrapalha todo mundo que tava no lugar certo. Você vai atrapalhando. Então, o mais importante, o mais precioso que a pessoa precisa fazer é entender qual é o lugar dela. E isso ela vai conquistar através de uma vida devocional séria, sistemática. Não é atrás de profecia, atrás de dica, não é vou abrir a Bíblia e ver o que que dá. E não é espiritualizando as vontades egoístas do nosso coração. Às vezes eu tenho uma vaidade, um problema que precisa ser trabalhada em personalidade, e ao invés de fazer isso, eu supro ele ocupando um espaço que não deveria no reino. Ah, eu quero cantar, eu quero ser lido de louvor, ah, eu quero pregar. Assim, Lagoinha não tem igreja, não é? É. Não tem culto. E eu trabalho igual todo mundo. Trabalho muito. E nunca fiquei assim, ah, eu preciso de uma igreja. Eu preciso, as pessoas me perguntam assim, qual culto que você prega, Richard? Falei assim, eu não sei. Essa semana eu não sei onde eu estarei. Posso estar lá no Fernão Dias. Prega lá na Lagoinha de Fernão Dias. Posso estar lá na Lagoinha de Braga, ou estar na Lagoinha de Brasília, igual eu estava na sexta-feira, ou eu estava em Osasco. Mas eu sei que eu vou estar no lugar onde Deus mandou estar naquele dia, naquele horário. É isso que as pessoas precisam. Entender o seu propósito. Não é descobrir o propósito, o propósito elas têm. Todos nós temos. Mas precisa entender, para que a pecinha dela entre no lugar certo. Maravilhoso, irmã, né? Terminou bem pra caramba, né? Rapaz, o que é isso? Meu Deus do céu. Dá pra ficar aqui mais o quê? Dá, dá. A gente não entrou em filhos, a gente não entrou. Mais uns cinco minutos. Não falamos nem do casamento. Não falou. Toda coisa legal que tinha pra falar. Tem muita coisa pra falar. Afinal de contas, a melhor parte do Richard é a Priscila, né? É verdade. É verdade. Está a decisão boa que eu tomei, foi casar com a Priscila. Bom, gente, mas o papo vai ter que ficar por aqui. Precisamos encerrar. Passou a rápida hora. Mas, Richard, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito bom ter você junto com a gente. Aprendemos sempre muito com você. Amém. Privilégio. Precisando, tem meu telefone. Isso aí, gente. Obrigado, obrigado, Richard. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E até o próximo Carisma Cast. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti